Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui para mais uma meditação da Palavra nesse dia 10 de abril. Eu quero meditar com você, São Marcos capítulo 16, versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luta e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida Jesus apareceu aos dois deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isto aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra do Senhor. Anunciar o evangelho a toda criatura. Esta é uma ordem. Ide. O que o Frei está fazendo nesta hora? Evangelizando. Ide. Levando a palavra de Deus para você. Levando a palavra de Deus ao seu coração. Então toda pessoa que eu encontrar, fale de Jesus, fale do Senhor. Só que tem um detalhe. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em outra palavra, estes também não deram crédito. Quando você anuncia a palavra, você vai se deparar com pessoas que não vão acreditar em você. Você vai se deparar com pessoas que não vão dar crédito a você. Ora, o Frei, por exemplo, está falando aqui com você. Você pensa que todo mundo acredita no que eu falo? Claro que não. Você pensa que todo mundo dá crédito ao que eu falo? Claro que não. Eu posso... E eu vou pregando a palavra de Deus, falando tudo certinho, tudo bonitinho, tudo conforme a igreja ensina, tudo conforme está na palavra. Eu vou falar, eu vou anunciar, mas vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que não vai dar crédito. E talvez até algum, um ou outro de você que está aqui me escutando, talvez seja um desses que não dá muito crédito, não acredita muito. Jesus foi corrigir os discípulos disso. O que significa isso? Repreendeu-os por causa da falta de fé, pela dureza de coração. Isso se chama falta de fé. Isso se chama dureza de coração. Porque para acreditar na palavra de Deus, minha gente, precisa ter fé. Porque se você não tiver fé, você vai achar que tudo isso aqui é historinha. Se você não tiver fé, você vai achar que tudo isso aqui é besteira. Então tem muita gente que acha que Bíblia é besteira. Tem muita gente que acha que igreja é besteira. Tem muita gente que acha que não precisa de igreja, não precisa de Bíblia, não precisa de nada disso. Ou seja, eu não acredito, eu não tenho fé nisso. Tem muita gente que diz assim, a Bíblia é um livro escrito pelos homens. Ora, a pessoa não tem fé. A pessoa está com o coração duro. Há uma dureza de coração terrível. Há uma falta de fé terrível. E como é que você vai falar de Deus para quem não tem fé? Como é que você vai anunciar o Evangelho para quem tem um coração duro? Não importa. A palavra de Deus está dizendo hoje, mesmo que a pessoa tenha o coração duro, você vai falar. Veja que a Bíblia não está dizendo, ir de pregar o Evangelho a quem quer. Não. Ela não está dizendo, ir de pregar o Evangelho a quem tem fé. Não. Ela está dizendo, pregue o Evangelho a toda criatura. A questão é que muitos não vão acreditar. Muitos estarão de fato com o coração duro. Mas, Freire, o que adianta? O que adianta falar com alguém que tem um coração duro? O que adianta falar com alguém que não tem fé? Você pode estar se perguntando. Ora, essa resposta é fácil. Um dia eu também não tive fé. Um dia eu também tinha um coração duro. E porque alguém falou de Jesus para mim, porque alguém foi falando de Jesus para mim, eu fui abrindo meu coração. Aquele coração que era duro foi se tornando mole. Aquele coração que era de pedra foi se transformando num coração de carne. Aquela fé que um dia eu não tive, eu comecei a ter. Então, por que a gente prega? Por que a palavra de Deus está dizendo? Anunciai o Evangelho a toda criatura. Porque você não sabe. Você não sabe quem vai deixar a dureza do coração. Você não sabe quem vai abrir o coração a fé. Você não sabe. Então, o teu papel é falar. O teu papel é anunciar. O teu papel é falar de Jesus. Se a pessoa vai querer ou não vai querer, já não é problema meu. Aí já não é comigo. Aliás, é uma decisão da pessoa. E a palavra de Deus em outro lugar vai dizer, se ele não quiser te ouvir, sacode a poeira do pé e vai pregar para outro. Mas a sua missão é pregar para ele. A sua missão é anunciar Jesus para ele. Se ele não quiser, ok. Vá pregar para outro. Mas ele já recebeu a palavra. Ele não quis. Mas a verdade é que nesse caminho, muita gente vai querer. E muita gente que tinha um coração duro. É isso que eu quero que você entenda. É gente que tinha um coração duro. Mas começou a escutar a palavra. Eu ouço tanto esse testemunho. Frei, meu marido começou a te escutar. Meu marido começou a te escutar. E ele começou a mudar de pouco a pouco. Hoje ele está querendo casar. Hoje ele está tendo uma vida melhor. Hoje ele mudou de vida. Por quê? Tinha um coração duro. E aí foi amolecendo esse coração. Foi amolecendo o coração. E foi despertando a fé. Talvez você que está aqui hoje. Talvez com você aconteceu isso também. Você também tinha um coração duro. Você também não tinha uma fé firme. Você também não tinha uma fé verdadeira. Mas, mas Deus está atuando em você. Deus está transformando o seu coração. Deus está transformando a sua vida. Deus amoleceu o teu coração. Essa dureza de coração desapareceu. E agora a tua fé cresce cada dia a mais. Portanto que a gente se una. Se a gente se unir a gente é mais forte. Eu e você. A gente vai falar de Jesus para quem a gente encontrar. A gente vai falar de Jesus para quem a gente encontrar. E nesta a gente vai conquistar alguns. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém.